Bem-vindo ao Esporte Time. Hoje a gente vai mostrar como foi o maior evento tenístico do Brasil. Doze estados representados por cerca de 200 tenistas se encontraram em Curitiba para a Copa das Federações. Você vai ver este grande encontro que põe à prova todo o trabalho duro de atletas e técnicos para mostrar a força de suas equipes na disputa do título das federações. Conversamos com atletas e representantes de diversas federações para saber como está o esporte no Brasil que vem melhorando a cada ano. E você vê também que os esportes radicais ganham força e espaço também no clube. A turma da adrenalina pôde radicalizar nas manobras de dirt e aprender as técnicas da bike e também do skate com professores para depois colocar o talento à prova nas competições no clube. Fique com a gente, o programa está só começando. A refrescola funciona. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri